Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. A Ação Solidária, conhecida como Natal de Rua, organizada por mais de 10 centros espíritas aqui da capital, levou um pouco de amor natalino para pacientes de hospitais, moradores de rua e também para famílias de baixa renda neste 25 de dezembro. Todos os anos o ritual é sagrado, eles recolhem as doações, separam os kits nas sacolas, recebem o gorro do Papai Noel e regado a muita música e boa vontade, começa o Natal de Rua. E são vários grupos espíritas que realizam essa atividade, mas qualquer um pode participar, qualquer voluntário que queira se juntar a nós é muito bem-vindo. Então a gente se reúne e a gente se divide e sai visitando, levando música, mensagem, livros e o principal que é muito calor humano, um abraço, uma palavra para quem está hospitalizado no dia de Natal. Cerca de 120 pessoas participam da ação. A expectativa do grupo é que mais de 600 pessoas sejam atendidas nessa Ação Solidária. Só nessa maternidade aqui, que fica localizada na Zona Leste de Manaus, pelo menos 200 leitos estão recebendo a visita. Esse ano, em particular, eu trouxe meus amigos para vir, para conhecer toda a ação social aqui do nosso Centro Espírita. E é muito legal, sempre eu tive esse contato, para mim é uma coisa muito gratificante, sempre foi muito gratificante e que me encorajou muito, sempre está vindo. Aqui foram distribuídos kits de higiene para os bebês. Além desse presente, a dona Orminda ganhou outro neste Natal, a chegada do Luan, que nasceu nas primeiras horas deste dia 25. É muito especial para toda a família, entendeu? Foi uma benção que Deus deu para a gente e para a mãe dele, o pai. É o segundo filho dela, né? Para a gente foi uma honra também, uma benção. A emoção de fazer o bem é contagiante. A vitória não conteve as lágrimas. Eu estou achando muito incrível, assim, essa energia, colaborar, assim, com o Natal, a gente poder ajudar, assim. Nossa, é uma... é incrível. Que a gente acredite, tenha fé, que por mais que as dificuldades apareçam, nós estamos sempre, possamos estar acreditando que Deus é o nosso maior e melhor caminho. E que a gente possa, não só no Natal, mas em todos os dias do ano, fazer e ter esse acompanhamento conosco mesmo, né? Acreditar, ter fé e bola para frente, trabalhar, ser feliz. Que bela ação. O Natal é uma época cheia de significados e o presépio é um deles. Tradicionalmente, as famílias montam os presépios em casa como forma de lembrar o nascimento de Jesus. E essa tradição tem sido seguida por várias gerações. O presépio vem do latim, significa estrebaria ou curral. O primeiro deles foi montado por São Francisco de Assis, em 1223, na Itália. Nesse lugar simples, nasceu o menino Jesus, como uma demonstração de humildade, mesmo sendo filho de Deus. Essa tradição ultrapassou o tempo e até os dias de hoje está presente na casa de muita gente. Essa técnica de enfermagem passou por momentos muito difíceis de perdas na família, exatamente nessa época. Ainda assim, não abre mão de celebrar o nascimento de Cristo. O presépio é o significado maior da família, onde tem Maria e José, que Maria concebeu Jesus. E aí se fez a família, a família de Nazaré. O presépio é reconhecido por vários personagens, entre eles Belchior, Gaspar e Baltazar, que eram homens da ciência e conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representavam a ciência, mas foram até o Salvador e o reconheceu como Deus, segundo João Paulo II. Vanessa e Washington esperaram cinco meses para receber o tão sonhado apartamento. Juntos, montaram a árvore e o presépio. Eles esperaram para dar início a essa tradição em um momento muito especial, quando pegaram as chaves do imóvel. Com o tempo, as pessoas estão levando mais em consideração o Papai Noel, os presentes e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer o real motivo, que é o nascimento de Jesus. O Natal dos Presépios é o Natal de Jesus. O Frei Paulo Xavier fala sobre a emoção dessa tradição milenar. É o Deus que se encarna no seio da Virgem Maria e que é para nós o Redentor, aquele que assume todo o nosso ser, toda a nossa vida. Tradicionalmente, os presépios são mantidos até o dia 6 de janeiro, quando é comemorado o Dia de Reis e se encerra o ciclo natalino. Um ciclista de 21 anos morreu depois de ser atropelado por um carro na rodovia AM070, que liga Manaus a Manacapuru. O nosso repórter Bruno Fonseca está em frente à ponte Rio Negro e traz informações ao vivo para a gente. Bom dia, Bruno. Como isso aconteceu? Bom dia a você que nos assiste. Pois é, o acidente foi por volta das 5 da tarde na Avenida Manuel Urbano, no sentido Manacapuru, Manaus. Daniel Silva, de 21 anos, ele saía de casa, na bicicleta dele, Gabriela, quando ia ao trabalho no posto de gasolina bem próximo aqui à ponte Rio Negro. Foi quando aí ele chega próximo ao posto, Gabriela, um carro modelo Hyundai preto, um Creta, na verdade, ele atropelou a vítima. O arremesso foi tão forte, aliás, o impacto foi tão forte, Gabriela, que a bicicleta do vigilante foi arremessada a vários metros. Ele teve fraturas na perna e, principalmente, na cabeça. O motorista envolvido no acidente, Gabriela, ele não quis se pronunciar sobre o caso. A gente sabe que casos como esses são bem comuns aqui na cidade de Manaus e também na região metropolitana, principalmente nos feriados, onde as pessoas aí costumam sair da cidade e frequentar os municípios do interior do Amazonas. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo e a vítima aí foi levada ao IML. A gente volta com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Bruno. E olha, 1 milhão e 800 mil trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial de 2016 têm até sexta-feira para receber o benefício. O valor disponível é de 1 bilhão e 300 milhões de reais, segundo o Ministério do Trabalho. O estado com mais trabalhadores que ainda não retiraram o dinheiro é São Paulo. No Amazonas, 17 milhões faltavam ser sacados de acordo com dados parciais de novembro. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2016. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. E olha, o desperdício de furto de água gera uma perda de 65% no faturamento do Amazonas, segundo o Conselho Federal de Administração, que ainda aponta que Manaus é uma das cidades com a tarifa mais cara do Brasil. A gente tem que se botar na cabeça que um dia a nossa água pode acabar. Tem que preservar. É um recurso que garante toda a nossa sobrevivência e por isso é importante, eu acho, que o uso sustentável, mas a gente ainda vê muito pouco. Eu acho que é difícil mesmo, ainda mais aqui na cidade. O desperdício de água tem sido mais comum do que muita gente imagina. Basta andar em alguns bairros da cidade para ver situações como essa aqui, por exemplo. Aqui encontramos água jorrando na rua. Prova de que o desperdício pode ser encontrado a qualquer hora e em qualquer lugar. É preciso ter consciência para evitar que falte água nas torneiras. E o gasto excessivo atinge o bolso de quem paga pelas contas todos os meses. A água, como todo mundo sabe, é um bem finito. Ela não é infinito. Então, quando a gente desperdiça, é uma coisa que dói para todo mundo passar na rua e vê ou um vazamento, ou por um cano estourado, ou por uma questão de uma ligação irregular. Então, a gente atua constantemente na cidade com nossas equipes para evitar esses vazamentos e também para conscientizar as pessoas para não fazerem essas ligações irregulares, para que não haja essa perda de água. Dados do Conselho Federal de Administração apontam que cerca de 65% do faturamento de serviços de água e esgoto do Estado não tem voltado à fonte. São 639 litros de água perdidos por dia, segundo o levantamento, o que totaliza, em um ano, a perda de 134.685 litros. Os principais motivos? Vazamentos nas tubulações, furtos de água ou uso de medidores antigos. Não é o caso da Dona Maria, que nem contador tem. Ela preferiu comprar essa casa com poço, mas está assustada porque recebeu contas que ela diz não ter consumido. Eu quero que resolva esse problema, porque meu nome está sujo por causa disso, né? Aí é muito triste a gente ir num lugar e quando chega lá o nome da gente sujo, no Serasa, por causa de água, por causa de Skype, por causa de sei de quê. Mas tudo isso eu tenho mais, o que está mais prejudicando é esse negócio dessa água. O alerta é mesmo para evitar o desperdício e, principalmente, o desvio de água, que é considerado crime, segundo o artigo 155 do Código Penal, com detenção de 1 a 4 anos de prisão, mais aplicação de multa. Daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora e Márcia Lasmar já está no estúdio do programa para trazer os destaques. Mas antes, Márcia, fala pra gente como que foi o seu Natal. Foi tudo ótimo, Gabriela. Muito obrigada por perguntar. Foi passado em família, com aquela ceia, teve R.O. ontem lá em casa, deu tudo certo, graças a Deus. A gente vai trazer no programa da Comunidade de hoje, começa às 10h50, notícias que, infelizmente, deixam a gente muito triste nesse meio tempo entre Natal e Ano Novo e o ano de 2019. Seis pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na famosa Curva da Morte, lá no bairro de Tarumã. Segundo informações, o carro entrou pela contramão e bateu de frente com outro veículo. Infelizmente, essas seis pessoas ficaram feridas e a gente vai trazer os destaques durante o nosso programa. A gente também vai falar da Operação Treme Terra, uma operação da Secretaria de Segurança Pública envolvendo vários setores da polícia. Inclusive, as polícias militares cívicos estavam lá, atuantes nessa Operação Treme Terra, que visa combater o tráfico de drogas em todas as etapas do residencial Viver Melhor. Vamos contar com detalhes durante o nosso programa. Vamos para Parintins também, que lá em Parintins, o combate ao tráfico de drogas também não cessa. O Tadeu de Souza vai trazer para a gente que a polícia apreendeu drogas e apreendeu seis pessoas envolvidas no tráfico de drogas lá na ilha. E a gente também vai contar os detalhes junto com o Tadeu de Souza, que fala direto dos estúdios do nosso Agora Parintins. Tudo isso e muito mais a partir das 10h50 aqui na TV em Tempo, o nosso programa agora. Gabriela Moreno e o seu Natal, como é que foi? Sempre muito bom, né? Família toda reunida. É muito gostoso estar sempre junto, né? Isso é que importa. Obrigada, viu? Obrigada. Até mais. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho